Todos os promo codes de 2021 e 2022 100% atualizados Isso mesmo que você ouviu galera, simplesmente eu vou te passar muitos promo codes nesse vídeo aqui E galera, se você prestar bastante atenção, você vai ganhar, tá bom? Lembrando também que galera, nesse vídeo aqui eu tenho uma surpresa pra quem quer ganhar Robux grátis Então vale muito a pena você prestar atenção, beleza? Bom, pra quem não sabe o que é promo code, são pródigos, são códigos promocionais Pronto, pronto, Homem-Aranha morre no filme Mentira, vou mandar mentira, mentira, mentira Bom galera, simplesmente se você quer muitos promo codes de graça e não sabe o que é promo code Simplesmente são códigos promocionais que ativam alguns itens galera E nesses itens tem alguns que são muito raros Eita, eita, caí já Tem alguns promo codes que são muito raros e te dão muitos itens legais E galera, tem itens que chegam a custar mais de 100 mil Robux Isso mesmo que você ouviu Então se você quer ganhar esses itens, ou se você quer ganhar também Robux Esse vídeo também é pra você que quer ganhar muitos Robux aqui no Roblox E não tem condição de comprar né O que você vai fazer galera? Bom, calma aí que eu já vou falar pra vocês Eu vou falar primeiro dos promo codes Bom, esses promo codes galera, vão te dar muitos itens Que daqui a algum tempo galera, esses itens vão se tornar muito raros Por que vão se tornar muito raros GD? Porque simplesmente galera, depois de um tempo Simplesmente os promo codes eles expiram né E você não consegue mais utilizar o promo code Então, infelizmente que depois desse vídeo aqui Provavelmente esses promo codes vão expirar né E você não vai conseguir ter esses itens E esses itens vão se tornar itens muito raros né Então galera, simplesmente você vai aproveitar agora E vai resgatar todos esses itens na sua conta, beleza? Mesmo que você não vá usar esses itens galera Se você resgatar, você pelo menos vai ter a garantia De ter um item raro daqui a algum tempo E galera, se esse item se tornar um item raro Sua conta vai valer de mil a dois mil reais galera Isso mesmo Então você pode simplesmente lucrar dinheiro de verdade Caso você resgate esses itens né Então, o que vocês vão fazer pra resgatar esses itens na sua conta? Simplesmente esses itens vão estar aonde? Bom, se você continuar prestando atenção neste vídeo Você vai saber né Porque agora eu quero contar a surpresa pra você Que quer ganhar Robux de graça Bom, o que você vai fazer pra ganhar esses Robux de graça Aqui no canal do GD? Galera, pra quem não sabe Eu trago alguns códigos promocionais durante os vídeos Então pode ser que apareça algum código promocional aqui na tela Aqui ó, aqui em cima E pode ser que também não apareça Fique prestando atenção porque vale muito a pena E galera Se você quer que eu traga muitos códigos promocionais aqui De Robux galera Esses códigos vão ser de Robux O que vocês vão ter que fazer? Galera, a gente tem que bater a meta de 6 mil inscritos Porque se a gente bater a meta de 6 mil inscritos O que vai acontecer? Galera, simplesmente eu vou trazer Em todos os vídeos Códigos de Robux E eu vou deixar esses códigos Simplesmente na descrição do vídeo Galera, então Se você quer esse código Na descrição do vídeo Em todos os vídeos do GD Lembrando galera Que vai ter dia que eu vou postar até 10 vídeos por dia E nesses 10 vídeos vão ter 10 códigos 10 códigos assim 1 código de Robux por vídeo Então vão ter 10 vídeos E em cada vídeo vai ter 1 código de Robux Então cara Vai valer muito a pena Você acompanhar o canal do GD E se eu fosse você galera Eu ativaria o sininho agora Você se inscreveria também agora Porque galera Se você se inscrever e ativar o sininho Você vai receber todas as notificações Aqui do canal E vai ficar por dentro de tudo Lembrando que eu posto muitos vídeos Aqui pra vocês E galera Simplesmente você tem muitas chances De ganhar Robux de graça Lembrando também que eu trago alguns bugs Pra vocês galera E pra você que não sabe Bug realmente funciona Por exemplo Eu ganhei a Game Pass do Premium Lá no Brookhaven De graça Com o bug Tem muitas pessoas que não acreditam Mas galera Realmente eu ganhei Cara Eu ganhei com o bug Pra quem não me acompanha Desde o início Provavelmente você não me acompanha Desde o início Galera Eu simplesmente ganhei a Game Pass do Premium Gravando vídeos De como ganhar o Premium grátis Então Você também vai ter essa chance Que é muito boa E eu recomendo de Ué Oxi Pera aí E eu recomendo demais Você Ah Eu não ganho não? Ué Ah eu tenho que pegar isso aqui Galera Meu Deus do céu Ué Eu não vou ganhar galera Meu Deus do céu Bom O que vocês vão fazer Pra ganhar esses Promocodes Galera Simplesmente Os promocodes Todos esses promocodes Que talvez se tornem raros Vão estar aí na descrição Do vídeo Beleza Ó Como vocês podem ver Esse jogo aqui Tá bugado Ué Ou será que eu tenho que pegar Aqueles negócios ali Ah eu não vou não Não vou não Quer saber Não vou Todos esses códigos Promocionais Desses itens Que talvez se tornem raros Vão estar aí Na descrição Do vídeo E vocês vão poder Resgatar Todos esses códigos De graça Na sua conta Beleza Então Se você quer ganhar Esses promocodes Você vai Na descrição Do vídeo Vai clicar no link E resgatar Todos os itens De graça Na sua conta Beleza Então é muito simples Você vai apenas copiar E vai entrar lá no Roblox Promocodes E vai resgatar Esses códigos De graça Na sua conta Porque galera Depois que você resgatar Você vai receber Muitos robux De graça Na sua conta Beleza Mas é isso Eu espero que eu Tenha te ajudado De alguma forma Se eu te ajudei Você vai se inscrever Agora lembrando que Quando a gente bater 6 mil inscritos Talvez vão ter Promocodes Em todos os vídeos Do GD E você vai ter O dobro de chance De ganhar robux Beleza Então vale muito a pena Se eu fosse você Eu não perderia tempo Porque galera É sensacional O que o GD Tá fazendo Pelos inscritos Beleza Então eu espero Que você me ajude Da mesma forma Que eu te ajudei E é isso Né galera Eu acho que eu já Enrolei muito vocês Mas eu espero Ter te ajudado De alguma forma Se eu te ajudei Deixa o like Ativa o sininho Pra você Receber todas as notificações Dos vídeos do GD E seja o primeiro A assistir os vídeos do GD Porque vai valer Muito a pena Beleza Mas é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E é isso Tá bom Um beijo Um cheiro E uma massa Do GD Fui Tchau 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 Tchau